Em um vídeo postado em seu perfil no Instagram, Tiago Gagriaço fez questão de falar diretamente para o irmão Bruno e a cunhada após o episódio de racismo sofrido por seus sobrinhos Tite e Béz, em Portugal, no último sábado, dia 30. Lamentado do episódio que aconteceu de racismo envolvendo meu sobrinho, estou passando aqui para me solidarizar com meu irmão, dar muita força para a família, independente de qualquer coisa, de qualquer questão política e biológica, a gente é irmão, somos uma família e pode ter certeza que também dói aqui dentro. Eu tive há pouco tempo com esses moleques agora, tanto a Tite quanto o Béz, duas crianças maravilhosas, que pelo menos a gente consegue manter distante dessa briga, desse momento conturbado que a gente vem passando, mas o papai do céu lá de cima sabe as coisas no momento certo, independente de qualquer coisa, estou passando aqui para me solidarizar de coração mesmo, com toda a força do mundo, queria parabenizar minha cunhada pela atitude que ela teve. Certamente eu deveria ter feito muito pior, porque eu não imagino a raiva ou o ódio que deve ter dado dentro do coração dela e é isso, independente de qualquer questão política e ideológica, eu sei muito bem o que aconteceu e dou toda a força do mundo ao meu irmão, à minha cunhada, à toda a família, não sei o quanto eles estão sofrendo. Então, passando aqui para fazer esse desabafo aí com vocês, porque eu sei que muita gente comenta, muita gente espera de mim uma resposta e a minha resposta é só dar muita força para eles e que Deus ilumine e que isso seja superado mais rápido possível e um basta, pelo amor de Deus.